Aline, e o Léo? Como é que ficou essa situação tua aí? Eu vi hoje de manhã, até então eu não sabia, mas hoje de manhã eu vi na Record. Você tava bem, você tava bem. Vocês tinham separado, estão separados, eu vi hoje de manhã. Então, o Léo, quando eu saí, eu não consegui falar com ele de imediato, só por telefone, não, só por telefone, porque ele tava fazendo show. Ele fez um show atrás do outro e ele voltou segunda-feira pra casa à noite. Aí eu falei, ah, tô passando aí, a gente precisa conversar, tudo mais. A gente ficou mais ou menos até, sei lá, das 10 horas da noite até 7 da manhã conversando. Caralho. Sobretudo, e eu tenho um relacionamento muito bom, principalmente de amizade com ele. A gente é muito amigo, muito sincero é um com o outro, a gente conversa tudo. Caralho. Mas nem a pilha, não tá a pilha, não. Foi a pilha, eu acredito também, foi, assim, é o que eu falei. O cara não aguentou a pilha. Não, mas não só isso, eu acho que realmente teve situações que eu poderia ter evitado. Talvez um excesso de carinho ali. Quando a gente tá ali dentro, eu nem percebi o quanto eu me aproximei dele. E realmente, ele tá no dia... Do Gui. Do Gui, do Gui. Então, eu acho que... Mas é carnal, né? É carnal, né? Acontece, né, amiga? Então, igual... Arrumou, né? Fiquei muito perto do... Igual, com o Rico não tem problema, né? Mas grudei na Marina, dormia com ela, na cama dela, abraçado com ela. Dormia com o Rico, colado nele, abraçado nele. Então, eu sou uma pessoa que eu falei que eu resgatei. Eu sempre fui muito carinhosa. Sabe... Isso é verdade, não. Sempre foi. Isso é perceptível. Sempre foi. Sabe onde eu melhorei? Sempre foi carinhosa. Eu me bloqueei um pouco no pânico. Um dia, alguém me chamou e falou assim... É, pode falar uma coisa. Seu jeito carinhoso aí, você acha que é bem interpretado? É ridículo? Não sei o que. Você fica abraçando as pessoas. Eu nunca achei. Eu sempre achei que você foi... Sempre foi carinhosa comigo. De boa. Você me cumprimentava, abraçava. Ai, que saudade. Sempre. Mesmo namorando, lembra? Mesmo namorando. Mesmo namorando. Você nunca mudou. É. Você nunca mudou. Pô, fiquei triste. Pelo menos comigo. Porra, achava... Eu nunca tive muita intimidade com você. Você sabe disso, né? Sim, sim. A gente nunca teve uma afinidade... Com amigos, né? Porque nós não tivemos oportunidade também. Não, é porque eu sou casado. Eu vivo em uma outra fase da vida. Você estava em uma outra idade. Uma outra geração, enfim. E quando eu vi você com o Léo... Pô, é um cara que eu gosto. Pá, caralho. Assim, um cara que eu tenho um carinho. É um cara espetacular. Sim. É uma pessoa... Um humorista brilhante. Intergentíssimo. E uma pessoa do caralho. É um cara muito gente boa. Eu fiquei feliz. Pô, que legal. Um casal bacana. Um casal... Sei lá, achava que vocês tinham a ver, entendeu? E quando você foi para a fazenda, eu falei... Ah, tranquilo, né? Mas, literalmente, eu ia te falar. Entrou 10, separou quantos? Todos. Todos. Que desgraça, né? Menos a Milady. Não sei se ela também separou. Que pariu que separou de gente. Eu acho que a Milady ainda está... Parabéns, hein? Eu acho. Não sei mais. O Piquilo. A mulher acho que olhou ele e falou assim... Caralho, eu sou casado com esse maluco. Você separou gente pra caralho, velho. Porra. A mulher... Não, mas acho que foi você. Então, me falaram que rolou essa história. Mas eu não sei. Não vi a fundo isso. Me contaram. O quê? Ela separou o Piquilo. Do Pivô, mas eu não sei. O que é Piquilo? Sertanejo. Me falaram. Ah, é? Eu me dava muito bem com ele. Ele foi... Nossa, ele foi... Me deu uma massajola nas costas. A mulher já pegou pilha. Não, a massagem nas costas foi do Gui. Foi do Gui. Não, você fez alguma coisa com o Piquilo que a mulher pegou mal. O que foi? O que foi, gente? Foi a Lime, velho. O quê? Ah, foi a massagem que eu falei. É a massagem. Foi a massagem. Ah, na piscina ele... O Carioca falou. Foi a massagem. Não, aconteceu uma situação na piscina, né? Que estão me falando aqui. Mas eu não vi. E na hora... O que que acontecia? Vou lançar a real. É zoeira, é zoeira. Não, mas vou lançar a real aqui. Eu tomo um remédio... Eu nem vou lançar o nome, porque senão todo mundo vai querer tomar. O que a gente deixa numa brisa... Esse remédio tem que fazer o quê? Você toma e dorme. Tem que tomar e dormir. O que que eu fazia? Tomava e... Eu tomava ali... A Valentina ficava acordado, o Titi ficava acordado, tal, tal. Eu falava, pô, vou ficar conversando com o povo. E aí você dava umas brisadas. Só que o problema é que esse remédio, você não lembra nada de nada versus nada. Que você conversou. A Marina falou, pô, muito bom os seus conselhos. Você me deu ontem à noite, que na mesa eu fiquei muito feliz. Eu falei... Que conselho? Quais foram? Sobre o quê? Eu falei... Eu fiquei assustada, né? Eu tomo um remédio desse chamado vodka. Não. O meu é triste. O meu é triste. E lá eu dobrei o remédio, porque tava bem punk pra mim. Então eu falei, pô, preciso de uma dosagem maior. E comecei a tomar e sair pra conversar com o povo. É tanto que tem uns vídeos no meio da Valentina que eu perguntei se ela tá enxergando. Você tá enxergando? Ela falou assim, eu não tô. Você tá? Não, eu acho muito boa. A gente louca. A tua conversa com a Estê é do caralho em código. É muito boa essa conversa. Amiga, acho que eu não tô sem casa, amiga. A você também acho que eu tô sem casa. Acho que eu tô sem casa, amiga. Acho que eu não tenho onde eu vou morar, amiga. As duas se lamentando. Já se ligando da cagada que fizeram. Não, vamos lá. Vamos jogar real. Rolou uma atração. Kármica. Dele do Gui? É. Rolou, pô. Rolou, Lúcio. Kármica. Não, porque não é só que a gente fica carente, assim. Eu me aproximei muito dele. Porque, assim, não mostrou. O moleque é boy e tal. Aonde eu me aproximei dele foi quando ele foi... Eu acho que ele tava indo pra roça. E a galera inteira da casa ignorou ele por três dias. Ele ficou sozinho. É foda isso, né? Horrível. Eu não aguentava passar ali. Ele tava no sofá triste. Tava no sofá chorando. E ninguém, ninguém ia falar com ele. Eu falei, meu Deus. Alguém se falou assim, menino. Tu jogou. Eu não aguentava passar ali. 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 Tchau, tchau.